Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes.